Irresidível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Se tem um poder A Bíblia nos revela a majestade do grande Deus Não se pode comparar o seu poder Onipotente, onipresente, o autor da criação Veio na terra, formou, a igreja morreu Mas com glória ressurgiu e está entre nós Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável A Bíblia nos revela a majestade do grande Deus Não se pode comparar o seu poder Onipotente, onipotente, onipresente, o autor da criação Veio na terra, formou, a igreja morreu Mas com glória ressurgiu e está entre nós Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Seu poder A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória Indescritível, incomparável, maravilhoso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso, rei do universo Alfa, o homem é de estrela da manhã, rosa de sarô, é inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, rei do universo Seu poder A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória Dono da glória Ele venceu Ele venceu Ele venceu O que é isso?